Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar da Sorrento V6 Saiu ali de 2010 até 2015, passou por um facelift em 2013 Então é um modelo de carro que está começando aí numa faixa dos 2010 de 55, 60 mil reais os melhores exemplares Os últimos 2015, 16 já estão quase batendo 115, 120 mil os melhores exemplares É um carro que está num preço muito bacana, por isso o pessoal tem me perguntado bastante se vale a pena comprar, se não vale Pô, está o preço de um Virtus top de linha, um carro 2015, confortável, muito melhor Então essa é a dúvida, será que vale a pena pegar uma Sorrento V6? Para responder essa questão, vou dar a minha opinião aqui da parte mecânica e do carro em si Mas antes da gente começar a falar de coisa boa, não esquece de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar esse vídeo Pessoal, isso ajuda bastante a gente ganhar mais relevância dentro da plataforma Poder trazer mais conteúdos como esse com mais frequência para vocês Então não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo Para quem não me conhece, meu nome é Wagner, sou sócio e fundador da Royal Motorsport Uma pequena oficina mecânica de bairro em Olaria, zona norte do Rio de Janeiro Estou acostumado a trabalhar com Audi, Mercedes, BMW, Land Rover Trabalho aqui com toda a linha asiática, com os coreanos, Kia e Hyundai Estou acostumado a trabalhar aqui com a Sorrento Então posso dar a minha opinião com um pouquinho mais de propriedade sobre o carro Se você tiver interesse, se inscreve aí no nosso canal Tem bastante conteúdo de mecânica, a gente fazendo serviço Tem até um vídeo da gente fazendo a substituição do motor de uma Kia Sorrento V6 Vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse E se você quiser conhecer um pouquinho melhor o nosso dia a dia na oficina Acesse lá no nosso Instagram, arroba Oficina Royal Para você ver o que rola aqui no dia a dia da nossa oficina com um pouquinho mais de frequência Vamos começar a falar do carro em si O Sorrento V6 é um SUV muito confortável Eu já dirigi bastante esse carro Tem um desempenho legal O carro tem uma boa disposição de andar Um bom espaço interno, é confortável Dá para você carregar 5 pessoas com tranquilidade Tem as versões com 7 lugares Com 2 lugarzinhos lá atrás, menorzinho Para você colocar na mala Então assim, é um carro bem versátil Para quem tem uma família, quer fazer uma viagem de final de semana Curtir, fazer um passeio É um carro muito bom E está num preço bacana, como eu falei aqui no início do vídeo Agora eu vou começar a falar da parte mecânica em si do carro Vamos começar falando do motor Motor V6, 24 válvulas Ele tem 4 comandos de válvulas Ele é tocado por corrente de comando É um motor bem confiável Não costuma dar dor de cabeça Mas tem alguns pontos que você tem que observar Antes de você pegar esse carro Primeiro é a questão de temperatura Aqui no Brasil A temperatura é um pouquinho mais alta Se o pessoal der mole Ficar botando água de torneira no radiador É um carro que vai começar a dar ferrugem Tem a tendência de aquecer Então antes de você comprar É bom ver se o sistema do arrefecimento Está sendo mantido tudo direitinho Se está com aditivo Se ele está funcionando bem Deixa o carro aquecer bem No teste da hora de comprar Outra coisa Eles são 4 comandos de válvula Ele já tem comando de válvula variável Para dar mais potência em alta e torque em baixa rotação Só que essas polias Elas trabalham com um óleo dentro delas Para fazer o avanço ou atraso Do tempo de abertura das válvulas Quando essas polias começam a dar defeito Elas fazem um barulho metálico Quando você liga o carro Até ela carregar de óleo Então se você for comprar um carro desse De manhã Você vai dar partida Ele vai clac, clac, clac E para Isso daí já é sinal de que A polia variável está começando a dar defeito Se você for comprar um carro desse Faz a avaliação dele com o motor frio Para você ver se está batendo as polias variáveis ou não Como são 4 polias Se ele estiver fazendo esse barulho E você for substituir Vai gastar uma pequena fortuna Pode botar aí muito mais do que 10, 15 mil reais Para você resolver esse problema Então é bom você dar uma olhada nisso Antes de você fechar negócio Mas fora isso É um motor que não tem muita coisa ali Para te dar problema É um motor muito confiável Se tiver com as manutenções em dia Troca de óleo Filtro Revisão do sistema de arrefecimento As polias estiverem funcionando perfeitamente Provavelmente você não vai ter dor de cabeça Com o motor desse carro Agora Tem o câmbio automático É um câmbio automático convencional Com conversor de torque Bem robusto São 6 marchas Não costuma dar dor de cabeça Só trocar o óleo no tempo certinho E usar da forma correta O câmbio automático É um carro alto 4x4 Quem gosta de botar na lama E fazer trilha Você vai forçar um pouquinho mais o câmbio Eu evitaria de comprar um carro Que fez esse tipo de uso Que aí o câmbio força um pouquinho mais Pode ser que ele tenha uma vida útil Comprometida por conta disso Mas fora isso Um carro de uso urbano Você não vai ter dor de cabeça É um câmbio muito bom E um outro detalhe Que é bom você ver É a parte da suspensão Na frente Uma McPeace Um amortecedor Coxim Balança Bem simples A suspensão Não tem muita coisa ali Pra te dar dor de cabeça Mas na traseira É uma Multilink Tem vários pontos De articulação Muita bucha A gente tá falando aí De carro 2010 11, 12 Entendeu? Os 2014, 15 Provavelmente não vai ter Bucha muito gasta Agora Os 2010 Já com 12 anos de uso É provável Que você tenha Umas buchas aí Já ressecadas Gastas Que tenha que fazer A substituição Pra ficar tudo certinho É um custo a mais Por quê? Pela quantidade de bucha E articulação É muito ponto De articulação Muita bucha Pra você substituir Então gasta Um dinheirinho a mais Pra você Embuchar a suspensão traseira E outro detalhe São os amortecedores Que na faixa de 70, 80, 100 mil quilômetros Eles já vão começando A perder a carga E é normal Você pegar um carro desse Passou no quebra-mola Se sente Dar um fim de curso Na traseira E isso já é sinal De amortecedor Gasto Sem pressão O ideal é substituir Esses amortecedores Então Tirando isso Não tem outros detalhes Pra você ficar Se preocupando Na Kia Sorrento Tu não tem nada Ali de demais Fazer as revisões Se ele for 4x4 Ver se tem as manutenções Feitas no diferencial Traseiro Na caixa de transferência Se o óleo do câmbio Foi substituído Certinho Um carro Com bom histórico De manutenção Vai te poupar Dores de cabeça Um outro detalhe É um carro Com motor grande Potente Mas ele consome Bastante É normal Muito dono Colocar kit gás Pra tentar economizar No combustível Agora a diferença Do gás e a gasolina Não é tão grande Mas já foi Num passado recente Uma diferença muito grande Muita gente Fazia isso Pra economizar O problema é Que esse motor Não funciona muito bem Com kit gás A tendência dele Dar aquecimento E dores de cabeça É muito maior Eu não compraria Uma Sorrento V6 Que tenha kit gás A probabilidade Dela aquecer E começar A te dar dor de cabeça É muito maior Tentaria procurar Um carro desse Que nunca teve GNV E não está lá Se você Não tem condições De manter O consumo De 4, 5 km Com litro Aqui na cidade Na estrada Algo em torno de 10 Andando devagarzinho Cara Então pensa Em outro tipo de carro Talvez Uma Sorrento 4 cilindros Uma Tucson Um carro um pouquinho menor Uma Spin Que aí você consegue Pegar um carrinho Mais econômico Quer um carro luxuoso Um carro confortável Um carro com desempenho Tem que estar disposto A gastar um pouquinho mais Com combustível Eu estou falando isso Porque Essa economia no GNV Pode te trazer um custo a mais Na manutenção E talvez não compense 90% das vezes Acaba não compensando Porque a pessoa não roda O bastante Para compensar Na minha opinião É um carro muito bom Comfortável É um carro que Você pode considerar Na hora de comprar Se você quer Um carro Grande Comfortável Um SUV Com motorzão É compatível A manutenção dela Com a sua concorrente A Dodge Journey Tem a Veracruz Da Hyundai Que é basicamente Mesma coisa Ali Parelha Manutenção Muita coisa Compartilhada Então assim Ela não destoa Do custo de manutenção Dos outros carros Ela tem uma relativa Confiabilidade Eu gosto bastante Eu acho que é uma opção Interessante Para quem quer Um SUV Confortável Então essa é a minha opinião Se você gostou desse vídeo E quer assistir mais vídeos Como esse Se inscreve no canal Não deixe de dar um like E compartilhar esse vídeo Até a próxima pessoal